Oi, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou mexer aqui numa jardineira de suculentas, de catas suculentas, tá, meninas? Espero que vocês gostem. Muita gente fica falando pra mim, fala, mas, ah, aumenta o som, isso e aquilo. Gente, eu gravo de celular, o celular tá no top, tá? Não tem jeito de ser mais ou menos alto. Infelizmente, o que eu posso fazer é isso. Outra pessoa vem me dizer assim, ai, presta atenção na qualidade dos teus vídeos. Gente, eu faço o que eu posso, eu não vou fazer o que eu não posso, né? Antes de criticar, tem que perguntar se a gente tem possibilidade ou não de fazer mais, um pouco mais, né? Se eu tivesse uma qualidade melhor, eu faria. Eu não precisava nem vocês me reclamar. Tipo, aí vem reclamar. Mano, tá contente, meu? Eu posso fazer nada? Bom, então vamos lá pro vídeo. Se tá alto, se tá baixo, vocês me desculpem, mas posso fazer o que eu ponho que eu posso, tá? Já vim falar pra vocês da minha jardineira que eu vou mexer nela. Não vou mexer muito, coisa, só vou acrescentar e tirar algumas coisas que tá over, né, demais lá. E mostrar pra nós a flor de maio azul. Azul ainda não está, porque tá, não abriu ainda. Mas já tá dando sinais que vai ser azul. Como vocês querem ver o resultado passo a passo, né? O dia que a gente colocou o anil, duas semanas depois, até abrir e tal. Então, tem que esperar o tempo da planta, não tem jeito. E vamos lá, né? Vamos fazer o quê? É o que temos pra hoje. Vamos? Opa! Ela tá aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, abaixar um pouco mais as perninhas do tripé. Olha aqui, meninas, ó. Veja aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês aqui, as pontas das pontinhas aqui já estão ficando azul. Já tá bem azul, ó. As pontas, né, aqui, ó. E aqui nesses maiores, ó. Ela já, deixa eu ver aqui, tiro da sombra pra vocês verem, ó. Ela já começa a dar sinais, ó. É porque tá... Deixa eu ver aqui, se eu tiro desse solzinho. Ela já começa aqui a dar sinais, ó. Que vai ser azul mesmo, ó. Tá vendo as pontinhas aí? Já tá ficando azul. Ó. Então, ó. Vai abrir, tipo, azulado ou bem azul. Ainda não sei, né, ó. Ela começa a chupar e começa a soltar lá. Ó. Aqui também, esse pequenininho, ó. Já tá com umas rajadas azuis, ó. Ai, deixa eu ver, gente. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Já tá. Enfim, tá começando a ficar azul, né? Que é o que a gente quer, né? Então, ó. Aqui, meninas, como tá muito, assim, a terrinha tá muito exposta, tá? Eu vou colocar aqui hoje umas folhinhas secas também, pra ajudar na... Pra não ressecar tanto o... O... A terra, né? Que é a folha de mamãe, que eu deixo secar no pé. Eu vou lá e pego. Aí eu venho aqui amassar e venho colocando. Olha as minhas plantas que tem isso. Ó. Pra não ressecar, né? Ó. E ainda vira adubo, né, gente? Tem essa vantagem. Ó. Como é que fica, ó? Então, aqui já tá azulando, já, né? Já tá ficando azul. Na hora que abrir, eu mostro pra vocês, ó. Na hora que abrir, eu venho cá mostrar. A gente dá pra vocês verem melhor aqui, ó. Ó. Ali não pode ficar mexendo, né? Tem isso também. Então, é isso. Quando abrir tudo, vem cá e mostro pra vocês. Hoje eu vou mexer nessa jardineira aqui, ó. Nessa aqui. Vou tirar minha água daqui. Subir outro pé. De novo. Porque essa jardineira, ela é bem alta. Olha como ela tá cheia de suculência. Aqui fica assim, ó. De manhã até o meio-dia, no sol. Do meio-dia pra tarde, sombra. Por quê? Porque lá onde ela fica, é assim, meio a meio. Ela não toma sol o dia todo. Tá? Poderia? Sim, poderia. Mas, esse verdinho, sim, eu perderia. Né? E eu não sei se eu coloco no sol pleno, não sei. Porque aqui também tem muitas mudinhas que eu quero fazer mudas, novas mudas. E eu não quero perder. E eu não quero perder. Então, ó. Tem esse aqui também, que eu ainda não consegui reproduzir ele. Né? Ó. Mas eu não consegui reproduzir ele. Tem o A&QI também aqui no meio. Tem muita suculenta aqui. Tem a mini aloe, né? Aqui a mini babozinha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem ela. Ela tá aqui, ó. Ó, no meio disso aqui tudo. Ó. Não sei se dá pra vocês verem ela. Ó. E ela aqui, ó. Né? Então, aqui também tem umas... Umas outras, ó. Tem umas escondidas aqui pro fundo. Tem o A&QI aqui, ó. Tem bastante coisa aqui nessa jardineira. Então, o que eu vou fazer com ela hoje? Eu só vou... Eu não devia fazer nada, na verdade. Porque, ó. Mas como tem muita mudinha aqui, ó. Eu quero... Eu vou deixar essas mudinhas. Eu não vou mexer, porque... O problema é que eu teria que mexer, né? Porque eu vou colocar aqui. Mas, assim. Deixa eu ver o que eu faço aqui com vocês. Porque eu queria colocar algumas suculentas a mais aqui. E tirar um pouco desse aqui, ó. Porque esse aqui tem muito dele. Aqui tem... Um... Tem quatro. Deixa eu ver. Tem quatro. Um... Dois. Tem três. Tem quatro. E ele ocupa muito espaço. Então, eu queria tirar um dele. Ah, enfim. Não sei o que eu faço aqui. Mas, eu vou mostrar pra vocês o que que é que... Eu deveria usar aqui, né? Agora. Mas, eu teria que remover tudo isso e plantar de novo. Eu não sei se vai ser legal. Ou eu posso fazer uma outra, né? Com vocês. Eu tô achando melhor fazer uma outra mesmo. Então, eu não sei. Bom, mas eu vou dizer pra vocês o que eu quero colocar aqui. Porque eu quero já mexer. Eu tenho que mexer nessa terra já. Porque esse aqui já tem bastante tempo que tá aqui. Tá tudo bem. Você fala assim. Não, tá tudo bem. Você vai mexer pra quê? Porque tem mais de... Deixa eu ver. Tem mais de um ano. Tem um ano. Deve ter mais de um ano que eu não adubo essa jardineira. Eu não coloco nada de adubo nela. A não ser, né? A matéria orgânica, a casquinha do ovo e tal e tal. Mas, nem a casquinha do ovo eu coloquei aqui esses tempos. Então, realmente eu não sei. E eu ia adubar com o quê? Melhor mostrar o adubo pra vocês, né? Eu ia adubar com isso aqui, ó. Então, eu queimei vários paus, várias madeiras. E aqui eu tenho cinza e carvão. Nada mais que isto. Então, o que que eu pensei? Eu vou fazer uma outra jardineira com vocês, tá? Uma outra. E... Eu não vou mexer nessa aqui agora. Não. Mas... Então, eu vou fazer. Isso aqui é só... A única coisa que eu vou misturar na terra delas é isso aqui. O carvão e as cinzas, né? E a terra. Entenderam, meninas? Eu queimei uns paus aí. Então, eu vou preferir fazer com vocês... Isto. Né? Vai ser melhor. Eu acho que eu não vou mexer nisso aqui agora, não. Até porque tem muitos bebês. Tem muitas mudinhas nessa jardineira. Olha. Tem muitas mudinhas, tem muitos bebezinhos enraizando. Então, eu acho que eu não vou mexer, não. Mas eu vou incrementar. O problema é que se eu pôr mais, vai precisar de espaço também as outras, né? Bom, mas aí já é aquela hora que a gente tem que trocar tudo, né? E fazer de novo. Então, acho que eu vou colocar mais alguns bebês aqui. Eu vou tirar folhinhas aqui e vou jogar aqui dentro para a reprodução automática. Vou tirar desse aqui, que eu quase não tenho dele. Eu só tenho esses dois. E vou simplesmente jogar aí dentro. Não vou mexer mais, não. Porque é assim que eu tô conseguindo fazer as mudas. E desse eu ainda não fiz ainda esse processo. Porque é só ficar aqui dentro, ela já enraiza, né? Então, aqui, ó. Ai, que bofura. Então, acho que é isso mesmo que vai dar para fazer hoje. Eu não vou mexer nessa. Eu vou... Ai, senhor. Eu vou fazer uma outra com vocês. Até porque eu tenho que comprar jardineiras. Porque... Ah, por quê? Porque eu só tenho essa e eu quero fazer... A jardineira de... As aléias com vocês, né? Eu não sei se já tem as aléias no mercado. Já vou olhar isso também. Ai, senhor, ele salvou um cachorro, gente. Depois eu volto. Pronto, meninas. Cachorro salvo. Tá aqui. Tá pegando fogo, né? Né? Ó os fios do Sheik. Alô, mãe. Muito lindo, preto. Olha aí, gente. Achei que teve três fiotes. Dois machos e uma feminha. Já doamos a fêmea. Só tem esses dois sapequinhos aqui agora. Vai brincar com sua mãe, vai? Bom, então vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês alguma coisa daqui. Dessa jardineira aqui. Eu queria passar essa aqui toda pra ali. Mas ali tá lotado, não tem jeito. Então, eu vou fazer só umas mudinhas dessa aqui e vou colocar lá. Porque olha aqui, gente. Que fofura. Olha aqui a mudinha dela, olha. Tem mais umas por aí, mas não sei em qual vaso. Porque vocês sabem que tem muita suculenta aqui. Isso virou praga aqui no meu quintal. E eu achava que não ia dar nada. Olha. Dessa aqui, ó. Basta você tirar a folhinha e colocar em cima da pedra aqui. E ela já vai enraizando. Eu adoro fazer muda dela. Ó. É, não vem chorar aqui, não. Ó. Então, eu vou esconder ela por aqui na sombra. Pra ela fazer a muda. É. Essa aqui eu vou colocar por aqui. Aí depois eu coloco aí com vocês. Vou tirar mais umas duas folhinhas aqui. Olha. Que aí depois sai na pontinha e fica assim, ó. Fica aqui na pontinha assim, ó. Aí quando é desse tamanho aqui, já cai da... Já cai da folhinha, ó. E já fica a mudinha. Não é difícil fazer isso. É só lá... É pôr e esquecer. Não precisa mexer. Só jogar aqui dentro. Elas vão... Elas vão embora fazendo... Vai nascendo. Ah, não. Vem cá. O que que é? Conta pras meninas. Não, gente. Sou muito enjoado. Tô procurando dono. Fala aí. Se vocês quiserem eu, posso ir. Não podem buscar que eu vou com vocês. Ah, não. Mãe, dá eu pros outros não. Sou tão neném. Hum, que fofo. Fica aqui, então. Se você descer, eu não vou te pegar mais, não. Ah, então desce. Vou lá atrás de sua mãe pra te dar peito. Então, meninas, ó. Eu acho tão linda essa jardineira. Vou colocar ela aqui no cantinho. Pode pôr muito fundo, não, porque... Ai, que lindo. É muito bom, né? O resultado, a gente vê, ó. Ficou lá aqui. Ela tá bem aqui, ó. Olha ela aqui. Fofura. Ai, meu pé. Gente, eu tô mordendo meu pé, se você acredita. Aí, meninas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um outro filhotinho. Tem vários aqui. Olha aqui o filhotinho desse aqui, ó. Olha ali. É só pôr lá e esquecer. Não vou mexer mais, tá? Vai tirando, vai jogando aí mesmo. E fala pra você mesmo. Vai ficar aí. Se nasceu, nasceu. Se não nasceu, todo nasceu. Daí ele já sabe que tem que se virar. Tem vários aqui dentro. Vários. Então, é isto. Eu não vou mexer. Mas eu vou fazer com vocês uma nova jardineira, tá? De suculentas e de azaleias. Eu vou comprar bastante jardineira agora. E eu vou deixar isso aqui mesmo. Agora eu levo lá pro lugar dela. Olha aqui, ó. É só encostar. Já nasce, ó. Já sai. Mas, claro, né, galera? Tem que ter paciência. Não pode ficar mexendo. Vou lá doido aqui, né? Não pode. E vocês que vão falando assim pra mim. Nossa, mete água nas suas suculentas. Eu pôo na minha e morre. Morre nada, gente. A suculenta gosta de água porque ela tem que manter a gordurinha dela. E é só com água que ela consegue isso. Se não tiver água, já era. Porque eu manguei bastante o galerinho com a mangueira. Então, não vou pôr água lá. Vou tirar mais algumas dessa rosa aqui. Rosa de pedra. Porque eu gosto muito dela. E eu tenho pouco amor dela. Então, eu vou pôr pra lá. Ó. Vou pôr pra lá e elas que se virem lá. Depois eu mostro pra vocês qual que deu certo. Qual que me dá. Meu pé, José. O meu achou uma folha ali. Tá brincando. Então, é isso, meninas. Por aqui também tem alguns filhotinhos a mais, ó. Não sei se dá pra vocês. Eu tenho aqui. É isso. Eu vou colocar aqui e deixar. Que elas vão embora. Deixa eu dar mais uma. Eu vou sempre tirando as de baixo. Eu tenho umas três moldas delas já. Mas eu não sei aonde que tá. Porque tem muito vaso por ali. E eu não sei aonde que tá. Olha. Então, é isso mesmo. Só isso. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Como é que tá o meu vaso de coleus. Olha. Como ele tá lindão já. Ah, vou aproveitar e colocar um carvão aqui. Já que vocês estão aí mesmo. Eu já tinha que pôr mesmo o carvão aqui. Então, eu já vou aproveitar. Carvão e cinza. Tá, meninas? Porque a cinza ajuda muito na... É um adubo e tanto. E eu não sabia. Depois foi que eu fiquei sabendo. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer isso com vocês. Tá? Sacando carvão e cinza aqui. Porque na hora que eu molhar, vai tudo lá pra baixo. E o carvão já... Já ajuda a filtragem da água. Isso aqui você pode pôr em qualquer planta, tá, gente? Qualquer uma. Mas na terra, tá? Ó. Que lindo! Ai, que fofo. Vou colocar uma água aqui pra... Pra não levantar poeira. Então, é isso. Vou deixando vocês por aí com essa imagem linda aí de suculentas e cactos e tudo. Flor de maio que tá ficando azul. Por fim, graças a Deus. Ih, 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 mamãe. Quero mamar. Dá peitinho pra mim. Ai, que fofo. Então, faz assim. Tchau. Obrigada. Fala, deixa o like. Lá, ó. Pras meninas lá, ó. Deixa o like. Faz o dedinho do like. Assim. O like. Isso. E se inscreve no canal. Tá, tchau. Eu vou comer minhas plantas do dia aqui da minha mãe.